Bora falar de futebol? Bora falar de Carlo Ancelotti e Abel Ferreira. Sim, esses dois treinadores. Na verdade, colocar os óculos da teoria de Carlo Ancelotti sobre o arco de liderança pra identificar qual é o momento de Abel Ferreira no Palmeiras. Início de ciclo? Meio de ciclo? Fim de ciclo? Vou explicar tudo isso agora. Bora falar de futebol, então. Então, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho. Se você é inscrito e não ativou o sininho, ativa agora. Aliás, já deixa o seu like, que é importantíssimo pro vídeo e pro canal. E logo depois de assistir ao vídeo, deixa um comentário aqui embaixo. Criticando, discordando, concordando, elogiando, debatendo com os outros comentaristas que estão aqui embaixo também. Fique à vontade, tá bom? Bora falar, então, do arco de liderança. Por que eu vou falar sobre ele? Eu tô lendo esse livro aqui, não é publi, tá? Não fui pago pra isso. Carlos Antielotti, liderança tranquila, técnico que tá chegando no Real Madrid. E um dos primeiros pontos que ele aborda na sua teoria e visão do técnico de futebol é sobre a avaliação de um período de trabalho. Como funciona o ciclo de um treinador em um clube de futebol? E ele fala sobre o arco de liderança. Por que arco? Porque o arco faz exatamente isso. Ele começa em ascensão e termina em decadência. Às vezes ele pode ser interrompido? Sim. Mas de um modo geral ele não é interrompido. De acordo com ele, o início do arco... E antes vamos entender a teoria pra depois aplicá-la no Abel Ferreira. O início do arco é justamente o momento em que o time se aproxima do treinador, o treinador se aproxima do time e começa um namoro. Começa um relacionamento. E esse início de relacionamento é de muita confiança mútua, é de mãos dadas, é de um pensamento único entre as duas partes. E por isso a paciência na cobrança é maior, a expectativa é sempre positiva, porque é o começo de um trabalho, é o começo da implantação de ideias. Então o relacionamento começa em ascensão. É o começo, é a primeira parte do arco. A segunda parte do arco já é o desenvolvimento. E aí esse desenvolvimento pode ser com títulos. Se ele for com títulos, naturalmente o arco vai sendo esticado pra cima. Ele não vai em decadência rápida. Ele vai sendo esticado pra cima esse arco. Se for com títulos, se for com vitórias. Mas alguém fica só vivendo de títulos e vitórias? Não tem fases? Não tem desgastes? Não. Todos os times têm seus desgastes, têm seus momentos, e as exceções comprovam a regra. São poucas as equipes que ficam por muitos e muitos anos num auge gigantesco sem oscilações. E aí, claro, quando essas oscilações começam a aparecer, o arco vai sendo dobrado um pouco mais pra baixo. Ele vai sendo puxado um pouco mais pra baixo. E aí depende, claro, da dinâmica e da relação da diretoria do elenco com o treinador pra que este arco continue se esticando pra cima, mesmo que devagar, ou se ele vai começar a entrar numa decadência. Diz o Carlos Antilotti que há alguns sinais de quando este arco já está, digamos assim, dobrando pra baixo. Já está no momento de decadência. E aí, quando esses sinais começam a aparecer, o técnico já começa a perceber que a sua liderança já não é mais tão bem vista, que a dificuldade de gerir todos os problemas já é maior do que no início, a confiança já não é tão grande quando os erros acontecem, e isso mostra que o encaminhamento desse arco já é pro fim. Bom, vamos olhar pro Abel Ferreira e vamos puxar também, principalmente, o que o Carlos Antilotti coloca como esses sinais de que o arco de liderança está chegando ao seu final. E analisar esse momento dessa semana tão complicada no Palmeiras, que terminou, aparentemente, de forma muito positiva, e aí a gente vai também colocar isso dentro dessa teoria do arco de liderança. O Carlos Antilotti fala que o arco de liderança, no momento em que começa a receber sinais de que vai entrar na decadência, vai entrar no momento de baixa, vai dobrar pra baixo, os sinais são muito claros. Por exemplo, um dos sinais que ele coloca, reforços pedidos não chegam. Esse é o ponto número um. Segundo ponto que ele coloca, que eu anotei aqui, diretoria não renova alguns contratos de jogadores que são peças-chave e já começa a trabalhar numa renovação. Esse é o segundo ponto. Sem uma consulta, evidentemente. Terceiro ponto. Distância pra tratar de diversos assuntos. Então, a relação com a diretoria já não é aquela relação muito aberta, muito fácil, muito objetiva, ela exige um tempo, a diretoria não tá ali pra conversar, se afasta, não dá respostas objetivas sobre problemas. Isso é um outro sinal de que o arco de liderança já está em baixa. Por fim, reuniões de cobrança e palavras de ameaça. Esse sinal é o mais grave na visão do Antilotti e é o que consolida, basicamente, o fim de um arco de liderança, o fim do trabalho de um treinador, o fim de um ciclo. Esses são os sinais, basicamente. E aí, evidentemente, a gente passa a observar o momento do Abel Ferreira. Até semana passada, o Abel Ferreira, ele tinha, publicamente, dito várias vezes que precisava de reforços e que não foi atendido. E aí, depois do jogo contra o Red Bull Bragantino, ele soltou o verbo, basicamente desabafou, explicou que já havia entregue um relatório colocando a necessidade de reforços e só recebeu o Danilo Barbosa. E os outros que estão pintando são nomes que estão chegando e o Palmeiras não conseguiu renegociar e nomes que estão voltando como Dudu. Então, ele basicamente sofreu e já recebeu o primeiro sinal de fim de ciclo. E o Abel Ferreira é o cara que lê muito, certamente lê o livro do Carlo Ancelotti. Esse primeiro sinal deve ter batido na cabeça do Abel Ferreira como um problema. Segundo ponto, vários jogadores tinham contratos pendentes, jogadores que estavam sendo utilizados nesse elenco que não recebe reforços. E aí, esses contratos pendentes não se resolviam. Naturalmente, o Abel Ferreira observa que uma renovação estaria a caminho, mais um sinal de que o arco de liderança dele estava indo para baixo. O terceiro, distância para tratar de diversos assuntos. O Abel Ferreira já questionou algumas vezes que ele está sempre sozinho para responder sobre calendário, para responder sobre CBF, para responder sobre vários problemas do futebol brasileiro. E ele não tem a diretoria ao seu lado em entrevistas muitas vezes. Ele já disse isso. Essa distância é mais um sinal. O quarto, reuniões de cobranças e ameaças. Este quarto sinal não existiu. E talvez este quarto sinal, que é o mais grave, de acordo com o Carlo Ancelotti, não aparecendo, isso mostra que o arco, na verdade, tinha algumas pistas que poderiam ser erradas e que poderiam mudar a forma do arco de ser observado o arco. Então, todos esses três sinais incomodaram o Abel e certamente davam uma certa insatisfação nele. Agora, quando ele vai publicamente e a diretoria passa a ter uma reunião com ele e fora, de forma pública, diz que as declarações não agregaram, mas a confiança é gigante no trabalho. E depois tem essa reunião interna, que não foi uma reunião de ameaça, mas uma reunião de esclarecimento. Pelo menos essa foi a informação que eu recebi. E o próprio Abel Ferreira, em entrevista à TNT Sports, falou que conversou muito com a diretoria. E a diretoria, ela se mostra muito objetiva com ele, ela se mostra muito clara e muito próxima. Isso fatalmente faz com que o próprio Abel sinta que essa curva, esse fim de ciclo ainda não está chegando. Em relação a reforços, a diretoria deixou claro, de novo, para ele, nesta reunião, e deixou o público, na verdade, fez questão de tornar essa reunião pública, com fotos do próprio Palmeiras no seu site, falando sobre a reunião. E esclareceu que dinheiro não há neste momento. E o Abel disse que entendeu, que isso está muito claro. Então, o que acontece no arco de liderança nesse momento? Que é possível perceber e avaliar. É que esse arco de liderança, ele sim, estava num momento de queda, de colisão. O Abel sentia que algo não estava caminhando bem, e que talvez fosse um fim de ciclo. Mas, contratos de jogadores que estão sendo utilizados, foram renovados. Então, o ciclo não está se encerrando desse grupo, que é vitorioso e ele conquistou títulos, no momento em que estava ainda, naquele relacionamento bom, naquele início de trabalho, com muita confiança, e as coisas dando certo e caminhando. Agora, que os vice-campeonatos apareceram, que a queda na Copa do Brasil aconteceu, o desgaste começou a surgir, e ele se preocupou, porque os reforços também não apareciam, a diretoria não dava respaldo público. O arco de liderança começou a se mostrar para ele um problema. Mas, como eu disse, contratos renovados, uma reunião pública com fotos, mostrando que a diretoria foi lá conversar com todos os jogadores, com toda a comissão técnica, também mostra um respaldo da diretoria, não só dessa maneira, mas também em entrevistas. E isso é algo que o técnico precisa para sentir que o arco de liderança dele não está no fim. O respaldo público, isso aconteceu. Renovação, eu já falei, os reforços é uma questão econômica, e aí está esclarecido, a diretoria foi objetiva, não enrolou mais o Abel Ferreira. Foi objetiva ao dizer que, nesse momento, não dá, não tem como. Mas ser objetivo faz parte, ainda, de um arco de liderança importante, um canal direto, objetivo e claro. Então, o que dá para dizer é o seguinte, para resumir, acho que eu pude explicar bastante, e nunca houve reunião para cobrar ou ameaçar. O que dá para entender é que o arco de liderança do Abel, o ciclo do Abel, estava sim, se encaminhando para um final. E ele sentia isso, ele percebia isso. Por mais que a diretoria não quisesse mandá-lo embora, o arco de liderança não depende somente da diretoria, e sim de toda a sinergia, de todo o processo. Quando há renovações de contrato em perro, quando a diretoria não sai em defesa do técnico, quando a diretoria não é objetiva e clara com o treinador, o próprio treinador sente que o ciclo está chegando ao fim. Se irrita, se estressa, se perde. Ele é o ser humano. Tudo isso, aparentemente, foi resolvido. Então, na minha visão, e acredito que na visão do Carlo Ancelotti, o arco de liderança do Abel, por mais que não esteja naquele momento maravilhoso de títulos, com ele absolutamente em ascensão, o arco de liderança do Abel não estava em decadência. Está sim ainda subindo. Mas pouco. Não tanto por conta dos resultados e do desgaste, o que é absolutamente normal. Agora, o próprio Carlo Ancelotti já falou que há lugares em que o arco de liderança se estende muito, apesar do desgaste. E por quê? Porque são lugares onde você encontra uma família, como os oito anos que ele teve no Milan. E ele fala que lá ele encontrou uma família, onde ele podia se sentir bem, com as pessoas que ele podia confiar, e por isso o arco se estendeu tanto. Será que o Abel Ferreira está em uma família? Será que o Abel Ferreira se sente em família? Com esta diretoria e com este grupo? É um treinador que tem muito a aprender, é jovem e certamente lê e ouve grandes treinadores como o Carlo Ancelotti. Então a minha impressão é de que o Abel Ferreira sentia sim que estava no fim do seu arco de liderança. Mas depois de algumas respostas da diretoria, ele já se mostrou muito mais animado na entrevista que fez antes do jogo contra o Bahia e depois também, eu acho que ele sim percebeu que o arco de liderança dele está mais amplo, não está em decadência. Resta saber agora como tudo vai ser guiado pelo Abel, pela diretoria e pelos jogadores. Mas na minha visão, o Abel pode ter sim encontrado uma família. Se vai durar oito anos, aí é mais difícil. Estamos falando de um técnico que mora do outro lado do Atlântico. Mas tudo pode acontecer. O fato é que o arco de liderança do Abel não está em decadência. Pelo menos essa é a minha análise. E a sua análise? Agora que você conhece a teoria do Carlo Ancelotti. Qual é a sua análise? Coloca aqui embaixo onde está o Abel no arco de liderança de trabalho dele no Palmeiras. Inscreva-se no canal, deixe seu comentário aqui embaixo, deixe o seu like, seja membro. Eu vou ficar muito contente se você se tornar um membro também. Enfim, como eu disse, comente, curta, inscreva-se, ative o sininho, seja membro e bora falar de futebol.